Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início agora à coletiva de imprensa do técnico Fábio Carilli sobre essa reta final do Brasileirão. Nós vamos ter as perguntas aqui. Já vou, de novo, reforçar com os jornalistas que apenas uma pergunta para o veículo, por favor, para dar isonomia a todos que estão participando aqui. A gente colocou um número grande de jornalistas. Então, apenas uma pergunta, Fábio. Primeira pergunta, Lucas Muzetti, Gazeta Esportiva, por favor. Boa tarde, Carilli. Eu sei que função é diferente de posição, mas você fez algumas improvisações importantes durante o seu trabalho no Santos. Teve Lucas Braga e Marcos Guilherme aberto. Teve Marcos Guilherme de meia, Felipe Jonathan de volante, Balieira e Parana Zaga. Eu queria que você comentasse o motivo dessas improvisações, se é por causa da rotina e de ler tantas lesões e de você não poder repetir um time, e a importância de você ter jogadores que aceitam jogar em diferentes posições. O Marcos Guilherme, por exemplo, quase nunca foi ponta que é a função dele e fez várias outras. Obrigado. Boa tarde, Lucas. Essas trocas aí foi por motivo de muitas situações. Primeiro, de buscar o melhor. A gente chega e discute e faz reuniões tentando buscar o melhor. Algumas deram certas, outras não, mas a gente tentou e esse era o objetivo. São jogadores versáteis. O Marcos Guilherme trabalhou comigo lá na Arábia Saudita, na minha primeira passagem pelo Alueda. Um atleta que eu conheço bem, um atleta que escuta, que cumpre função. Então, que já entendia um pouco daquilo que a gente pensa sobre futebol, não só eu como a minha comissão. Então, se tornou mais fácil quando eu se partia para cima de uma mudança da forma de jogar do Marcos. E jogadores interessados, jogadores querendo, sabendo da situação e a gente procurando o melhor. Já falei isso algumas vezes. O sistema também, pela primeira vez, acabei usando três zagueiros. Um trabalho com três zagueiros, mas foi o que a gente acreditou naquele momento que seria o melhor para essa campanha. E com isso, a variação de atletas. Eu vejo que com o Felipe, com três zagueiros, ele se sai melhor por dentro, porque é um jogador mais técnico, que faz o jogo andar. E para jogar com alas, a gente pensa que tem que ser jogadores com mais força, com mais velocidade. E aí se encaixou melhor ali pela esquerda com o Braga. Mas isso foi tudo em cima de discussão, de treino. E para aí sim levar para os jogos. E, graças a Deus, os resultados foram bem mais positivos do que negativos nessa fase, nesse segundo turno do Santos. Bruno Faria, Rádio CBN, por favor. Tudo bem, Carilli? É prazer falar contigo novamente. Quando você foi contratado, você tinha a missão de tirar o Santos da zona de rebaixamento e até evitar um inédito descenso para o clube. E você pensava em contratações. Mas faltavam poucos dias para o Santos conseguir contratar e registrar esses jogadores, porque já estava nessa reta final de campeonato. Você deixou bem claro que um primeiro volante era uma prioridade para você naquele momento. E até aproveitando a pergunta sobre improvisações, eu queria que você falasse se ter que improvisar jogadores na função de primeiro volante foi um dos problemas maiores que você teve no Santos desde que você chegou. Muito obrigado. Boa tarde, Bruno. Por isso também que mudar para três zagueiros foi por conta disso também. Os nomes que surgiram naqueles últimos dias, para ser sincero, eu não achava que não seria para aquele momento. Se tivesse que chegar, teria que chegar um jogador de peso, um jogador para dar a camisa para ele, ele entrar em campo e fazer o melhor. Então, a mudança de sistema também se passou para isso, que aí você consegue ter um meio de campo mais solto. E eu via que esses jogadores que o clube trouxe, que a diretoria trouxe naquele momento, não nos acrescentaria tanto naquele momento. Talvez para o início de trabalho, sim. Mas para chegar e resolver os problemas do Santos ali naquele momento, eu pensava que não, não só eu como minha comissão. E por isso a gente achou melhor não fechar com nenhum atleta. A diretoria entendeu assim, a gente fechou o grupo e foi até o fim. E aí, quando eu passo para três zagueiros ali, eu não preciso ter um volante de tanta marcação. Eu consigo fazer um meio de campo mais móvel. Os Anocelo é um segundo, o Felipe é um segundo para a meia, o Camacho, que jogou comigo no Corinthians muito em 2017, eu sei que ele é um segundo de chegar com passe, com criação. Também isso se passou pela mudança de sistema. Gustavo Soler, Rádio Bandeirantes, por favor. Boa tarde, Carilli. Sei que é difícil ainda falar a respeito de projetar um 2022, porque o Santos ainda tem muita coisa em disputa, coisas importantes para terminar o mais alto possível na tabela de 2021. Mas eu queria que, dentro do seu trabalho, você fizesse uma avaliação dos pontos positivos e negativos que o Santos pode tirar de proveito para o final da temporada e também para o início do próximo ano. Por favor. Boa tarde, Gustavo. É muito difícil porque a competição terminou só para algumas equipes. Primeiro está definido que é o Atlético Mineiro, o segundo que é o Flamengo e o Palmeiras acho que ninguém mais alcança. O restante estão todos ainda buscando um lugar, ou uma melhor classificação na Libertadores ou na Sul-Americana. E a questão de rebaixamento, o campeonato não acabou. Sei que é muito difícil de dar alguma coisa errada em relação ao rebaixamento para o Santos, mas a gente tem objetivos dentro da competição. Já que a gente está chegando, faltando duas rodadas, com possibilidades de estar em um torneio continental, do nosso continente, isso é muito importante para nós atletas, para os atletas, para a nossa comissão, para a diretoria, para o Santos, que financeiramente são uns dirigentes que estão lutando muito para melhorar e estão melhorando aos poucos. Então vai ser muito importante isso. E em relação a 2022 ainda, eu sei que ontem, os resultados de ontem já definiram muitas coisas. Eu treinei hoje pela manhã e vim aqui para a coletiva. Então as coisas começam a clarear, a partir de agora para 2022. Gosto, falando do trabalho um pouquinho, não é a minha preferência o 3-5-2, mas não vejo nada contra se eu tiver que jogar. Vamos pensar bem o que vai acontecer no ano que vem, tanto na minha permanência como na montagem do grupo. Não sou de inventar, se eu achar que o grupo é para jogar assim, eu vou trabalhar para jogar desse jeito, ou três zagueiros, ou linha de quatro, enfim, não importa. Mas os pontos positivos do meu trabalho, principalmente, nesse momento aqui no Santos, foi fazer mais essa parte psicológica que eu não tinha feito ainda, tão forte. Chego no clube, um clube com jogadores olhando muito para baixo, cabisbaixo, e a gente vamos, levanta que dá, levanta que dá, e dando moral nos trabalhos, nos treinos, chamando para conversas individuais. Então acho que o ponto positivo foi isso. E os erros aconteceram, mais nesse sentido mesmo de fazer alguma mudança, que a gente sem tempo de treinar, sem tempo de fazer um jogo treino, os testes eram feitos nos jogos. Isso é muito ruim. Também foi a minha primeira experiência. Então a gente só ia ver no jogo se realmente ia dar resultado ou não. E aí é mais fácil dos erros aparecerem. E a gente está muito esperto, muito inteligente ali, junto com a comissão, para procurar arrumar o quanto antes. Bruno Gilfrida, GF, por favor. Boa tarde, Carilli. A gente não está mais tão acostumado com entrevista antes dos jogos, normalmente é só depois. Então vou fazer uma pergunta mais pontual mesmo. Sei que ainda tem mais dois dias de treino, mas você já tem uma ideia da escalação que vai a campo contra o Flamengo? E se você vai poder contar com o Marinho e com o Tardelli? Muito obrigado. Bruno. É o Bruno de ontem, né? Bruno. Tardelli está fora. Marinho volta. E Felipe e Jonathan ainda vamos esperar até amanhã se ele vai para campo ou até domingo. É um cara que vem jogando, então a parte física não nos preocupa. Vamos ver como é que está essa dor aí que ele está sentindo no pubis. Existe mesmo uma inflamação. Graças a Deus não rompeu nada, não tem uma lesão, mas existe uma inflamação. Se a gente conseguir, se os médicos do clube, da fisioterapia, conseguir diminuir essa inflamação, eu vou ter o Felipe também. Mas é certo que o Tardelli está fora e o Marinho está no jogo. Juliana e Amaoca, Band News FM, por favor. Em mãos hoje, né? Richado de meninos. Qual que é o ponto alto do seu elenco, na sua opinião, Carilho? O que esse Santos tem de melhor? Juliana, o seu som não saiu, cortou. Você pode repetir, por favor, desde o início? Claro, vamos lá. Vou repetir, qualquer coisa eu falo de novo. Minha internet está um pouco instável. Professor, dentro do elenco que você tem em mãos hoje, recheado de meninos, né, que tem feito a diferença, qual que é o ponto alto do teu elenco que você tem em mãos aí? Alto do elenco? Isso. Bom, Juliana, algo que nos deixou, assim, muito gratificante foi para nós todos, essa questão, assim, de ver um grupo interessado, um grupo muito aberto a escutar, um grupo muito aberto a receber informações num momento muito delicado do clube, né? Então, é por isso de entrar ali no CT, treino 4 da tarde, 8 horas da manhã estar ali no CT e já começar a preparar vídeos com lances do adversário ou com lances do jogador para ter conversas individuais e, assim, passando o dia e sair do CT 7, 8 horas da noite. Esse foi o trabalho. Sabia que ia ter que ser assim, gosto disso, né, mas o ponto alto, assim, do grupo, de uma forma geral, foi deles terem atentos a tudo, saber da real situação do clube e comprar ideia. Falando de garotos, eu gosto de trabalhar, né, pouco se fala sobre isso, mas no meu grupo de 17 lá no Corinthians eu tinha 14 jogadores da base, eu gosto de estar perto, se eu tiver uma continuidade aqui no Santos, com certeza eu vou estar mais perto da base, acompanhando e vendo treinos quando eu não estiver treinando, porque eu gosto dessa aproximação. Eduardo Estatute, Esportes e o Mundo. Boa tarde, Cariri. Como você estava falando até agora, mesmo, da parte da base do Santos, ontem até você estava vendo um jogo sub-20, se eu não me engano, eu queria perguntar sobre isso, sobre os jovens do elenco, eu queria que você fizesse uma análise de como os jovens se portaram e jogaram nesse momento difícil do Santos, e uma luta contra o rebaixamento, que até você já tinha falado, que era um momento difícil de colocar esses jovens para jogar. Muito obrigado. Boa tarde, Eduardo. Sim, cara, é muito difícil, eu com pouco tempo de clube, e ter que jogar uma responsabilidade dessa na mão dos meninos, sem saber da personalidade deles. uma equipe desse tamanho, numa situação dessa, nós sabemos que é difícil, há pressão de todos os lados, alguns não se importam tanto, outros se importam bastante e acabam atrapalhando no dia a dia, então a gente teve muito cuidado, mas para falar da qualidade deles, são jogadores, até na questão do último jogo, que a gente foi para Porto Alegre com 45 pontos, o nosso time mais solto, os meninos mais confiantes, faz parte do processo, mas são jogadores qualificados e que a gente tem, que a nossa busca tem que ser com jogadores para potencializar esses meninos cada vez mais. Então são garotos aí de 16, 17, 18, 19 anos, que estão maturando ainda, e maturando já num grupo profissional, com profissionais excelentes, e o Tardelli foi fundamental nesse papel no dia a dia, um cara muito positivo com esses garotos, um cara que já tem nome, que já está partindo para um final de carreira, com uma história bonita dentro do futebol, foi muito importante. Então a busca hoje do clube, na minha opinião, são de profissionais que potencializam esses garotos. Felipe Noronha, eu vim de Santos, por favor. Boa tarde, Carilha, espero que esteja bem. Quando você chegou ao Santos, na sua primeira coletiva, eu tive a oportunidade de perguntar sobre a questão da sua fama defensiva e sobre sua adaptação a times ofensivos. Você trouxe, por exemplo, o exemplo do seu trabalho na Arábia, que seu time era bastante ofensivo. E eu acredito que você conseguiu provar nesse tempo de Santos que não é sobre retranca, é sobre enxergar o potencial do elenco. Falando nesse potencial do elenco, em caso de permanência para o ano que vem, você enxerga alguma tática ou alguma situação tática específica que esse elenco pode entregar, mas você ainda não teve oportunidade de testar ou não teve confiança em testar e pode mudar isso para o ano que vem? É muito difícil falar sobre o ano que vem, mesmo porque nós não sabemos do grupo como vai ser, do elenco como vai ser de uma forma geral. Os números mostram, essa questão de ser retranqueiro aí, os números mostram, principalmente em 2017, que não era o time que ficava mais com a bola, porém é o time que mais trocou passes dentro da competição. E agora aqui no Santos, mesmo jogando com três zagueiros, quem fala que jogar com três zagueiros é ser defensivo, isso não é verdade. Eu cheguei a jogar com Marquinhos pela direita, Braga pela esquerda, que são atacantes, com Marinho, que é um atacante, com um centroavante, e muitas vezes com o Pirani, que é um meio atacante. Sem ter um volante de contenção, todos os volantes que gostam de jogar, que gostam de chegar, sem ter um primeiro marcador. Mas é isso, é muito difícil falar sem saber do grupo. Então, nem fico pensando muito sobre 22, que eu tenho muitas coisas para pensar ainda sobre 21. Tem dois jogos aí que muitas coisas podem acontecer de importante para o clube, falando dos nossos torneios continentais. A partir do momento em que fechar o grupo, eu continuando, fechando o grupo, sabendo das características dos jogadores, aí a gente começa a pensar no que a gente pode extrair do grupo. Guilherme Lesnocchi, Diário do Peixe, por favor. Boa tarde, Carilli. Espero que esteja bem. O que falta para definir a sua permanência no Santos? Você disse agora há pouco, falando sobre o elenco e tal, que caso você fique, o que precisa ser decidido para você ficar no Santos para a temporada 2022? É uma conversa com a diretoria, é uma situação contratual? O que falta? Porque o clube já começa a planejar 2022, como, por exemplo, o interesse no William Bigode, independente do treinador que ficar, se for você ou não. O que falta para decidir a sua permanência no Santos? Obrigado. Boa tarde, Guilherme. É isso, é definir. Até ontem ainda muitas coisas estavam em aberto. É claro que a gente não está ainda totalmente livre da situação. Não estamos 100%. Sei que é muito difícil, com 46 pontos, acontecer isso, mas ainda não posso dizer que estamos totalmente livres. Então, a partir de agora, acredito que as coisas podem caminhar para um acerto ou para uma definição, porque eu mesmo não quis. Não podia ficar pensando em 2022 sem antes resolver. Não é questão contratual, não é. É muito claro e muito aberto o meu acerto e o meu contrato aqui com o Santos. Então, é isso, era definir mais. Agora está mais definido. Quem sabe, até o jogo do Flamengo, que eu sei que tem rodada domingo, já define de vez a questão da permanência, e a gente buscar novos objetivos, aí sim a gente começa a falar mais sobre 2022, se continua ou se não continua, mas eu mesmo estou evitando nesse momento. Lucas, Rato, Varanda, Futebol Debate, por favor. Boa tarde, Carilli, tudo bem? Carilli, pensando nessas duas últimas rodadas, e pensando também em um 2022, o planejamento depende de uma possível classificação para Libertadores ou Sul-Americana, ou a mentalidade é a mesma, independente classificação ou não? Obrigado. Qual é o nome dele? Lucas. 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 Então, eu não posso te dizer, acho que a diretoria, o Edu, hoje, que está na frente do futebol, pode responder melhor sobre isso. Para ser sincero, evitei pensar sobre o futuro. Estou preparando a equipe para esses dois jogos, pensando em resultados positivos, porque o campeonato não terminou para nós, de buscar um torneio, fora o paulista, o brasileiro, Copa do Brasil, que já tem, buscar um torneio continental para nós. Isso está muito claro de acontecer, pode acontecer. E essa é a busca. Sei que eles estão se mexendo, sei que estão correndo atrás, sei que o Edu tem feito muitas reuniões, mas eu ainda não estou participando e não estou fazendo muita questão. Não fiz até ontem, pelo menos, tanta questão. Quem sabe, a partir de agora, eu comece a interagir mais nos assuntos. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, por favor. Carilli, boa tarde. Prazer estar falando contigo. Em relação a esse elenco que hoje você tem nas mãos, durante os jogos, pós-jogos que nós conversávamos, muito se falou da questão de um grupo muito jovem e muitas vezes desequilibrado. É um elenco que você muitas vezes precisou improvisar pela ausência de peças para que você pudesse ser competitivo. O Santos, na sua opinião, precisa de muitas peças para poder encorpar o elenco e ser competitivo. Eu digo isso, eu sei, mesmo você não querendo pensar em 2022, mas até analisando o que você tem hoje em mãos. A diretoria fala em fazer contratações pontuais. Essas contratações pontuais já seriam suficientes para potencializar esse elenco e ser um elenco competitivo pensando uma continuidade de trabalho, Carilli? Obrigado. Boa noite, Felipe. Boa noite. Estou pensando que é pós-jogo. Boa tarde, Felipe. Eu penso do mesmo jeito. Eu penso do mesmo jeito. E com isso eu trago, veio na minha cabeça em cima da sua pergunta, o que o São Paulo fez em 2017, onde vinha fazendo um campeonato muito ruim e contratou o Hernani naquele momento e um jogador potencializou o time e o São Paulo foi, acho que até buscou classificação na Libertadores ou ficou perto de classificar. Então é isso, estou falando só de um jogador. Eu penso de ser pontual, trazer as peças certas para que esses jovens se desenvolvam mais ainda. A gente tem várias provas disso. E estou de acordo com a diretoria. Como vocês sabem, não tenho falado sobre isso, mas é o meu pensamento. Poucas peças que a gente tem muita qualidade aí. Peças pontuais, três, quatro. Peças que os jogadores que vêm, que vestem a camisa e que fazem esses outros jogadores crescerem também no dia a dia. Bruno Lima, Jornal da Tribuna, por favor. Boa tarde, Carilli. Cara, desculpa insistir nesse assunto, mas você comentou agora há pouco que falta definir algumas coisas para poder decidir se vai continuar ou não. Esse definir, o que é esse definir e até onde ele vai? Esse definir está relacionado àquilo que o Santos vai disputar o ano que vem ou àquilo que o Santos pode te oferecer em termos de reforços? O que é esse definir? Muito simples e uma resposta muito curta. Definir a nossa permanência na Série A, que foi para quem eu fui contratado, que a partir de ontem, com os resultados, ficou muito mais claro a nossa permanência. Por isso que eu disse no início da entrevista que a partir de agora acho que a gente tem mais tranquilidade para falar. Simplesmente isso, não de torneio, o Fábio não quer ficar se não estiver em uma Sul-Americana, nada disso. E sim para aquilo que eu fui contratado, eu e o meu grupo, eu e a minha comissão de permanência na Série A, que hoje ela está muito mais certa de acontecer. Então, me vejo mais à vontade para começar a falar em 2022, na hora que o clube quiser, a partir desse momento. Caio Caju, portar o meu peixão, por favor. Boa tarde, Carili. Prazeres, vamos falar contigo mais uma vez. Carili, eu queria que você falasse, por favor, sobre o que você pensa de futebol. Por que eu estou te perguntando isso? No Corinthians, quando você começou, você tinha um esquema de jogo já definido desde o Mano Menezes, então só deu continuidade. Muito bem, claro, foi campeão. No Santos, você pegou uma situação onde o time precisava, independentemente da forma de jogar, pontuar para se livrar do rebaixamento. Agora, com mais tranquilidade, queria que você falasse qual é o modelo ideal de jogo que você acredita para um time jogar? Você acredita que com as peças que você tem no Santos hoje, em 2022, você ficando, nós vamos ver, de fato, a cara do Fábio Carili no Santos? O que você pensa sobre como o time deve se portar em campo, Carili? Obrigado. Boa tarde, Caju. Perfeito. Eu fiquei oito anos como auxiliar no Corinthians. Com oito títulos, só dei sequência daquilo que eu aprendi. Em 2018, teve uma pequena mudança quando o Jô sai. Comecei a jogar num 4-2-4, com o Jadson e o Rodriguinho por dentro. A gente tem que se reinventar todo dia. E aqui, agora, pela primeira vez, usando três zagueiros, desde o início dos jogos, nessa parte final do Campeonato Brasileiro. O que eu penso? Eu gosto de um futebol de posse, de ficar com a bola, de triangulações, que é muito o que aconteceu em 2017, principalmente, onde eu já comentei aqui, já falei aqui, que não era o time que ficava mais com a bola, mas era o time que mais trocou passe dentro da competição. É isso que eu busco equilíbrio. E, sim, quando você começa, inicia um trabalho, você tem uma pré-temporada que seja de 15, 20 dias, eu não sei como vai ser ainda o ano que vem, com a cabeça limpa, sem a pressão de jogar, você consegue extrair um resultado melhor individual e coletivo dos atletas. Já falei do potencial de jovens que tem aqui, e a gente precisa potencializar com contratações pontuais, é isso que eu penso, mas é isso, é um futebol equilibrado, um futebol de buscar gol, de saber como buscar gol, de saber como marcar. Isso é o nosso desafio de todos os dias. Mas só firmando o que eu falei em cima da sua pergunta, dá para ser melhor, sim, mesmo com esse grupo, iniciando um trabalho, uma pré-temporada, tendo uma ideia definida de jogo, que aí também, esse negócio de ficar improvisando, eu não gosto, o jogador não tem a rotina do lugar, mas foi o que a gente procurou fazer aqui para o melhor do Santos nesse momento. Natália Ferrou, Esporte por Esporte. Boa tarde, Carilho, tudo bem? Eu gostaria que você pudesse avaliar, desde o momento que você recebeu a proposta do Santos, até esse momento, o quanto foi o seu crescimento, quais as coisas que você já conseguiu entender e mudar dentro do que você tinha na sua cabeça como um profissional, um técnico profissional. Obrigada. Boa tarde. Pergunta muito legal, eu falei, tenho comentado com amigos, com pessoas próximas, o tanto que fez eu crescer como pessoa, como homem, como profissional, esses três meses, dia 9, agora faz três meses que eu cheguei no Santos, um desafio diário, uma luta constante, uma camisa com uma história enorme, gigantesca, e numa situação assim difícil, e é claro, sou ser humano e passa pela cabeça, se cair, né? Como os atletas também, pô, está na história do Santos um time que se cai, mas isso aí, desde quando a gente aceitou a proposta, desde quando houve as primeiras conversas, é claro que essa preocupação vem, mas assim, com certeza eu cresci muito, não só como ser humano, mas como profissional também, nesses três meses de Santos. Ricardo Martins, Rádio Transamérica, por favor. Muito bem, Carilli, boa tarde. Como eu estou no Santos desde 98, no dia a dia, o Aradei falou que eu posso fazer seis perguntas, e uma para você. Não, claro que eu estou brincando, evidentemente, vai ser só uma pergunta. Carilli, quem conhece o Santos, e você conhece tão bem, né, a história do Santos, principalmente, a partir ali, dos meninos da Vila, 78, mas lá atrás, desde a época do Pelé, o Santos sempre apostou em muito, na sua base, né? A base salva, e já salvou muitas vezes. Nessa temporada, é claro, que o seu trabalho foi fundamental para salvar o Santos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa base do Santos, porque o torcedor do Santos, ele é diferente, ele tem mais paciência para o jogador que vem da base. A base e a Vila, o quanto foi importante para o Santos não cair para a Série B. Boa tarde. Boa tarde. Historicamente, o Santos sempre revelou, e revelou grandes jogadores, se a gente começar a falar aqui, aí não vai dar para responder as suas seis perguntas. Foi fundamental, eu já falei aqui na coletiva, jogadores interessantíssimos, jogadores com qualidade, jogadores que buscam crescimento todo dia, jogadores interessados, que ficam pós-treino ali, fazendo algo a mais no campo, batendo uma falta, uma finalização, um gesto defensivo, enfim, isso que me agrada demais, me agrada demais, esse interesse desses jovens querendo crescer profissionalmente. Mas não posso deixar de falar dos jogadores experientes que deram esse suporte para esses meninos, o Sanches, o Tardelli, o João Paulo, que já tem uma idade, Felipe, que apesar de 23 anos, já viveu muitas coisas, o Marquinhos Guilherme, que já rodou vários clubes, São Paulo, o Inter, teve comigo no Mundo Árabe, esses caras foram fundamentais, o Luiz Felipe, que voltou num momento importante, cheguei aqui, ele ficou um mês ainda no DM, junto com o Kaique, o quanto esse cara foi importante, a liderança, uma saída de jogo mais qualificada, uma leitura de jogo melhor, e isso só o tempo dá para os jogadores, muito satisfeito com esse grupo, tem garotos ali, que eu já venho acompanhando um pouquinho, na base, ontem mesmo assistiu o sub-20, semifinal contra o Palmeiras, quem não sabe, o resultado foi um a um, então tem meninos ali, que dá para trabalhar, e o Santos continuar a fazer isso, que sempre fez tão bem, que é revelar garotos. Flávio Passos, TV Tribuna, por favor. Flávio, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando, você está aqui, já respondeu 14 perguntas, você está pensando a respeito do seu próximo jogo, a partir de importante contra o Flamengo, e fazendo projeções, por mais que você ainda esteja pensando em 2021, você de certa forma já faz projeções para 2022. o que você gostaria de falar, que você ainda não falou, qual pergunta que você gostaria de responder, que ainda não foi feita para você, nesse momento, Flávio? sempre ele, não é? Ei, Flávio. Não, cara, acho que eu respondi tudo, cabeça bem limpa, bem tranquila para falar aquilo que eu penso, para falar tudo o que aconteceu, para falar da experiência maravilhosa de estar aqui no Santos, e de crescimento nessa situação do Santos, que não é fácil, meu segundo clube no Brasil sendo numa situação totalmente adversa do que é a história do Santos, e acreditar, estar do lado de pessoas que querem muito ver o Santos bem, que é o caso do nosso presidente, dos nossos diretores, diariamente com a gente, próximos, o dia que não vai no CT, procura ligar para saber como foi, essa proximidade também foi muito interessante para mim, de pessoas que querem fazer o Santos voltar ali na frente, ser o Santos de verdade, o Santos de conquistas, o Santos de time forte, e é claro que é isso, para isso o torcedor e vocês da imprensa têm que ter um pouquinho de paciência, porque primeiro precisa arrumar a casa, e o Santos tem feito isso muito bem, arrumar a casa, para que volte mesmo a ser gigante, e pensar em coisas enormes daqui a uns anos. Ainda faltam quatro perguntas, vamos lá, Douglas Araújo, Rádio Capital. Boa tarde, Carilli, espero que você esteja bem, a pergunta que eu tenho, você já disse que não gosta muito de fazer improvisações, mas foi obrigado por uma questão de necessidade, agora pensando num futuro, já que praticamente o Santos está garantido na Série A, você pensa em de repente utilizar o Kaique, que ainda é muito jovem, mas tem uma saída de bola muito boa, talvez uma das melhores do elenco, um pouco mais para frente, de repente chegando no meio campo como volante, até porque é jovem, tem potencial para isso, já passou pela tua cabeça utilizar o jovem Kaique nessa função, Carilli? Obrigado. Boa tarde, Douglas. Olha, ainda não passou, porque é difícil achar zagueiro com essas qualidades, com uma leitura de marcação, com uma saída qualificada, com velocidade, com imposição física, com um bom cabeceio, a não ser que eu continuando, faça uma pré-temporada e faça um teste ali para ver e eu mudar a minha ideia, mas o que ele tem jogado ali atrás e para mim ele joga em linha de 3 ou linha de 4 tranquilamente, não passou isso pela minha cabeça. Ali na frente eu posso até te dar uma resposta diferente, mas nesse momento não passou pela minha cabeça. Bianca Molina, Band TV, por favor. Bom, vamos passar para a Isabel Nascimento, imparcialmente Santista, por favor. Boa tarde, Carilli. Agradeço a oportunidade de te fazer essa pergunta hoje. Eu queria saber sobre a bola parada, né? Você chegou e esse era um dos grandes desafios de todos os técnicos anteriores a você. O Santos tomava muitos gols de bola parada e eu queria saber como que você conseguiu melhorar isso. O Santos hoje toma menos gols. Você comentou, acabou de comentar do Luiz Felipe, a gente sabe que pela altura ele ajuda muito nessa função. Então, se está muito relacionado ao Luiz Felipe ou se é o seu treinamento mesmo, que ajudou bastante o time do Santos nesse quesito. Muito obrigada. Boa tarde, eu que agradeço. Além do trabalho, característica dos jogadores. Então, com isso, não só pela qualidade, mas o Zanocelo nos ajuda também muito na bola aérea. O Luiz, colocando um zagueiro a mais, a gente teve um jogador mais alto. Quando o Léo Batistão jogou, já nos ajudou bastante com o Raniel e fazer esses bloqueios aí. Então, é muito trabalho e também a característica dos jogadores. Sabemos que bola parada ganha campeonato. A gente, posso falar de muitos times aí que foi campeão, ganharam títulos muito pela bola parada, muito pelo jogo de imposição, pelo jogo de disputa. E, realmente, o Santos estava tendo uma dificuldade muito grande. Então, não só o trabalho, porque a gente trabalhou muito e até fazendo o gol ofensivo, que também não fazia tantos gols. Então, foi muito pelo trabalho, mas também pela característica dos jogadores. Agora, o Guido Botolomazi, Baixado de Esporte da Santa Cecília TV, por favor. Guido, pode abrir o áudio, a câmera, por favor. Guido, foi almoçar. Carine, tem mais uma pergunta aqui que o pessoal mandou aqui, que ele não conseguiu entrar. Só queria saber da importância da vila e da torcida. Oi, agora entrei aí? Aí, Guido, pode fazer a sua pergunta primeiro. Opa! Então, tá bom. Obrigado aí, que está com problema no estúdio aqui. Mas eu queria parabenizar o técnico Fábio Carine, por ele ter aí, nessa luta titânica, né? Tirar o Santos da zona de rebaixamento desse brasileirão. Torcedor do Santos em 2021 foi um torcedor sofrível, né? Porque ele viu a sua equipe quase cair no Campeonato Paulista e viu o seu equipe sofrer no Campeonato Brasileiro. A minha pergunta a você é o seguinte, Carine. O Santos diminuiu o orçamento para 2022. O que o torcedor pode esperar de contratações? Porque, por falta de dinheiro, buscar jogador no mercado com qualidade e sem dinheiro não há condição. Como é que você vai arrumar esse time se o Santos está com falta de dinheiro nesse exato momento e competindo com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético, com times que estão cheios de dinheiro? Boa tarde. Boa tarde, Guido. Muito obrigado. Então, mas vamos falar de 2021. Vamos trazer um ano, assim, não só para nós profissionais, mas para os diretores e para a torcida, como um ano de aprendizado. Não vamos trazer para o lado negativo, não. Nos anos ruins, nos momentos ruins, a gente tem que crescer também. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que a diretoria, a torcida, atletas, eu tenho certeza que o ano que vem vão ser muito mais profissionais, muito mais homens. Isso aí também cria caráter, cria personalidade. Então, falando de 2021, eu sei que foi muito ruim, mas vamos trazer para o lado positivo, vamos trazer como aprendizado esse ano de 2021. E a respeito de 2022, Guido, eu não sei como que está, viu, cara? Te juro, não sei se vai diminuir, se vai aumentar, mas eu sei que em alguns momentos a diretoria se preocupou muito com partidas e tinha que se preocupar mesmo. É um alerta para todo mundo, mas eu tenho certeza que eles vão se mexer assim para fazer o melhor para o Santos, para fazer um ano melhor, para não ter tantos sustos assim e quem sabe alcançar coisas maiores. Fabio, para terminar o que o pessoal pediu, a importância de jogar em casa, aqui na Vila, e da volta da torcida aqui, o que você achou desses jogos para a torcida, o nosso apão? Boa tarde, Fábio Maradei. Falar da torcida do Santos, eu não quero falar só dos jogos, quero falar do que foi o dia a dia, tenho falado isso também para amigos próximos, que essa briga, essa luta contra o rebaixamento, ela não era só minha, da minha comissão, da diretoria, dos atletas, e sim de todos os envolvidos, e a torcida também, só teve um lance isolado no meio desse turbilhão todo, que foi um lance com o Tardelli, do restante aí, é claro que existe a pressão, o futebol é assim, o Santos é enorme, mas poderia ter sido pior, e se fosse pior, com certeza o Santos teria caído. Então, quero agradecer o dia a dia, entender o momento do Santos, de apoiar, e isso começou, comecei a ter entendimento disso, a partir do jogo do São Paulo, onde teve aquela festa na nossa saída para São Paulo, onde a gente empatou com o São Paulo no Morumbi 1x1. Então, se tivesse, se viesse mais com pedradas em cima desses jovens, quando eu cheguei, eu vi um grupo muito assustado, um grupo nervoso, um grupo que me dava uma certa insegurança de colocar um jovem para jogar ou não, pela questão da personalidade, tem uns que não estão nem aí, tem outros que sentem demais. Então, foi um momento assim de se fechar, de procurar fazer o melhor, mas o torcedor é muito importante, e fez a diferença, não só nos jogos na Vila, que eu sabia que era muito difícil, vim várias vezes aqui contra o Santos, não só como jogador, mas em comissão, falando de Corinthians, eu sei o quanto que é difícil, mas também falar do dia a dia, vocês foram muito importantes, e está fazendo assim, está fazendo muito a parte de vocês por essa continuidade do Santos na Série A, podem acreditar nisso. Obrigado, Fabio, obrigado a todos, boa tarde a todos.